Música Fornecedores, prestadores de serviço e principalmente clientes. Todos muito satisfeitos. É dessa forma que a Prisma Imóveis e Construções trabalha. Buscando sempre a excelência, uma empresa sólida, há mais de 10 anos em Itupeva e com sede própria. Realizando o seu sonho da casa própria, com garantia, segurança e economia de materiais. Música EcoBrasil, meu novembro, tem 10 anos de mercado de Itupeva. E desde o início nós temos a Prisma com o nosso cliente. Uma empresa séria, de tradição do mercado de Itupeva. Fornecedor para a Prisma para a gente serve como referência. Muitos clientes compram de vez produtos lotos na zona da Prisma. E para EcoBrasil é um prazer e um orgulho muito grande ter a Prisma como cliente. Há 10 anos eu vim de Jundiaí com a intenção de investir em Itupeva, na área de imóveis. E através de um amigo conheci o pessoal da Prisma. Osmar, o Jefferson. E desde então a gente fez uma relação de, mais do que cliente e imobiliária, uma relação realmente de amizade. E eles que me administram, todos os meus negócios aqui em Itupeva. Inclusive me orientando na parte de construção civil. Todas as casas que eu fiz aqui em Itupeva, tive a colaboração deles. E realmente é uma relação que já dura 10 anos e que só me deu frutos. A gente decidiu aqui o Ibi Arã, para poder escolher algumas casas. A gente queria, no primeiro momento, a gente queria casa pronta. E a gente estava escolhendo algumas casas aqui. E a gente viu uma casa da Prisma, que estava em construção, inclusive. E essa casa depois para frente, ela foi vendida. Então depois a gente foi lá, conversou com os donos da Prisma. Para ver a possibilidade de construção. A gente gostou muito do acabamento, gostou muito da parte arquitetônica da casa. E a gente resolveu construir. Então eles foram muito abertos com a gente. Uma negociação muito boa, muito ampla. E deu tudo certo. Inclusive essa casa que está aqui atrás de nós. A gente vai ficar pronto no ano que vem. E é um pessoal muito aberto. Negociações, muito aberto também à parte de parceria. Na parte da casa mesmo. Escolhendo a parte de furação, o projeto. E parabéns à Prisma. Parabéns ao pessoal que trabalha lá, aos donos. Que está tendo essa abertura para a gente também. Vai vir mais um herdeiro aqui. E vai estar participando com a gente desde o início aqui. Tá bom? Parabéns a todo mundo da Prisma. Trabalhar para a Prisma é sempre uma grande satisfação. São mais de 10 anos já de parceria e sucesso. Ao longo desses anos, executamos mais de 40 projetos juntamente com a construtora Prisma. E eu tenho total certeza da satisfação do cliente. Prisma, imóveis e construções. Aqui o sonho da casa própria torna-se realidade. Então, vamos lá. O que é isso?